O 50ª da Libertação dos Presos Políticos do Campo da Concentração do Tarrafal será assinalado no dia 1 de maio num evento com a presença dos chefes de Estado José Maria Neves, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Souza. A cerimónia faz parte de um programa elaborado pela Presidência da República Capo Verdeana que diz em comunicado que pretende comemorar esse marco histórico para os cabo-verdeanos, angolanos, guineenses e portugueses. No dia 1 de maio de 2024, completar-se-ão 50 anos sobre a data da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal, designadamente angolanos, cabo-verdeanos e portugueses. Trata-se de um marco histórico de enorme significado e que se impõe assinalar condignamente, razão porque o chefe de Estado, o presidente José Maria Neves, promove um quadro de celebrações de Estado, visando, precisamente, recordar a célebre jornada de 1 de maio de 1974 e honrar o sacrifício dos que foram prisioneiros políticos no Tarrafal, refere à Presidência da República de Cabo Verde na sua rede social. Conforme o comunicado, um substancial programa está a ser elaborado em articulação com órgãos de soberania, a Câmara Municipal do Tarrafal e outros parceiros. O objetivo é render uma justa e vibrante homenagem a todos os que doaram a sua ida e aos muitos que sofreram no campo de concentração devido às suas convicções políticas e entrega à causa da liberdade e dignidade dos povos. O campo de concentração do Tarrafal foi construído no ano de 1936. A colónia penal recebeu os seus primeiros presos a 29 de outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956. Em 1962, foi reaberto com o nome de campo de trabalho de Chambon, destinado a encarcerar os anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. As condições de sobrevivência no espaço eram duras, a ponto de ser referenciado como campo da morte lenta, revela o Instituto do Património Cultural.